Uma vez, uma criança veio visitar seu avô durante as férias de verão. Ele costumava brincar com seu avô o tempo todo. Um dia, ele disse ao seu avô, Quando eu crescer, quero me tornar um homem bem-sucedido. Você pode me dizer algumas maneiras de ser bem-sucedido, vovô? O avô assentiu e levou o menino até um viveiro próximo. Do viveiro, seu avô comprou duas pequenas plantas e voltou para casa. Então, ele plantou uma planta em um vaso e a manteve dentro de casa e plantou outra fora de casa. O que você acha? Qual dessas duas plantas crescerá melhor no futuro? Perguntou o avô. O menino ficou pensando por um tempo e então disse, O avô sorriu e disse, Vamos ver o que acontece no futuro. Depois disso, o menino foi embora com seus pais. Quatro anos depois, o menino veio visitar seu avô novamente. Quando o menino viu seu avô, ele disse, Vovô, da última vez eu te perguntei algumas maneiras de ser bem-sucedido, mas você não me disse nada. Mas desta vez, você tem que me dizer, vovô. O avô sorriu e disse, Claro, mas primeiro vamos dar uma olhada nas plantas que compramos há alguns anos. Dizendo isso, o avô levou o menino para um lugar onde ele tinha plantado uma pequena planta em um vaso. Eles viram que a planta tinha se transformado em uma árvore. Então ele levou o menino para ver a planta que tinham plantado do lado de fora. Lá, eles viram que uma árvore enorme estava em pé, com seus galhos se espalhando longe e largo, proporcionando sombra aos transeuntes. Agora o avô olhou para o menino e perguntou, Me diga, qual planta cresceu mais? Qual é mais bem-sucedida? O menino respondeu, Aqui plantamos do lado de fora. Mas vovô, como isso é possível? Essa planta deve ter enfrentado tantos perigos e ainda assim cresceu tanto? O avô sorriu e disse, Sim, as plantas do lado de fora tiveram que enfrentar muitas coisas, mas lidar com problemas também teve seus benefícios. As plantas do lado de fora tiveram a liberdade de espalhar suas raízes tanto quanto quisessem. Problemas como tempestades tornaram suas raízes mais fortes. Hoje ela é tão forte que uma pequena tempestade não pode causar nenhum dano a ela. Filho, o que estou prestes a te dizer, sempre lembre-se disso. Então você será bem-sucedido em tudo o que fizer na vida. Se você sempre fizer escolhas confortáveis, então você não será capaz de crescer como pode. Se você estiver pronto para enfrentar este mundo, apesar de todos os perigos, então nenhum objetivo é impossível de alcançar. Nunca pense nos problemas como obstáculos, mas pense neles como degraus em direção ao sucesso. O menino respirou fundo e olhou para a árvore e entendeu as palavras de seu avô. Obstáculos que consideramos inimigos na vida, os mesmos obstáculos nos tornam mais fortes e mais bem-sucedidos na vida. Da mesma forma, nossa vida é como uma grande aventura, cheia de reviravoltas que podem parecer obstáculos bloqueando nosso caminho. Mas adivinhe, esses obstáculos são como quebra-cabeças esperando para serem resolvidos. Apenas pense nisso. Quando você joga um jogo, a parte divertida é descobrir como superar os desafios. A vida funciona da mesma maneira. Cada obstáculo que você enfrenta é uma chance de aprender, crescer e se tornar ainda mais forte. Então, não deixe que esses obstáculos desanimem você. Abrace-os, enfrente-os e veja-se evoluir no jogo da vida. Você tem as habilidades, a determinação e o espírito para conquistar qualquer coisa que apareça no seu caminho. Espero que você ganhe algum valor desta história e tente implementá-la em sua vida e continue sempre subindo. E assim terminamos mais um vídeo do Contos e Parábolas. Espero que você tenha gostado da mensagem de hoje. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite para fazer sua inscrição agora mesmo e não perder nenhum conteúdo novo. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. E se inscreva no canal, aproveite para fazer sua inscrição.